O projeto de lei foi idealizado pelo vereador Eduardo Dallacosta. Com a aprovação, fica denominada de Frei Nelson Rabelo, a via pública localizada no loteamento Shopping, no bairro São Luís, em Pato Branco. É um loteador do nosso município que está abrindo loteamentos, e aí a parte de nomenclatura das ruas compete aos vereadores. Fui procurado, ele tinha essa intenção, assim como eu também, de destinar o nome do Frei Nelson em uma das ruas da nossa cidade. É o primeiro projeto que eu protocolo de nome de ruas, e fico muito feliz em estar dando essa bonita homenagem ao Frei Nelson. Essa rua fica ali no São Luís, para lá da Avenida da Inovação, próximo ao SOS Vida, inclusive, que foi o Frei Nelson, um dos fundadores e dos responsáveis por aquele movimento de ajuda das pessoas com alcoolismo. Então, uma singela homenagem ao Frei Nelson, e agora, além de estar no coração e no pensamento de vários patobranquenses, também está nominada uma rua agora com o nome dele, que vai ficar aí para a história. É uma rua muito abençoada, com certeza. Nascido em dezembro de 1940, em Natural de Minas Gerais, Frei Nelson Rabelo dedicou grande parte de seu tempo e esforços à comunicação. Foi ordenado em 1979, mas desde 1975, residia em Pato Branco. Foi fundador da missão SOS Vida, que atende dependentes químicos. Frei Nelson Rabelo, além de religioso, era jornalista, formado pela PUC Rio Grande do Sul, com especialização em Londres. Ele faleceu no dia 17 de outubro de 2017, aos 77 anos. Com um extenso currículo, Frei Nelson Rabelo dirigiu a Rádio Vaticano para a Língua Portuguesa, em Roma, onde permaneceu por dois anos. Na Fundação Cultural Selinauta, Frei Nelson era o atual vice-presidente e diretor de programação das rádios Selinauta, Movimento e TV Sudoeste. Legenda Adriana Zanotto